Eee! Eu apoto o velho! Pode! Eeeeeeeee! Oh! O Enzo sabe jogar, hein? É alegre o Enzo! É um pulo bonito! Vai arrumar ele? Uhum! Que lindo! Doenço! Oh! Ele voou! Oh! Tem que saber jogar, hein? Pra jogar! Não tem problema, não! Jogue bem bonito que voa lá em cima, papai! Vai ver! Do que jeito? Não! Eu quero pirulito! Você quer pirulito gostoso? Uhum! Que bonito do Enzo! Joga então a última vez! Não! Ah, você vai levar ele? O Enzo não assusta não se eu ouvir uma voz chegando de mansinho e falando assim... Oi! Oi! Leva o papel! Leva! Vamos lá em cima! 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 Oi! Tudo bem! Vem cá! Oi! Oi! Você gosta de brincar! Eu sou a Sônia! Ela é o ônibus do papai! Passou ali agora o ônibus do papai e vem bonito! Oi Isa! Eu não gosto de vergonha! Oi Isa! Oi Isa! O que? Oi! Oi! Sabe como é o pai doce? Um piolito que liga!